Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana. Hoje é semana, na verdade, sem movimentos. Lembrando sempre as análises aqui embaixo, com o link direto para as operações. A gente tem o título autoexplicativo aqui, só garantindo que não tem barulho aqui no celular. Isso dito, o que eu vejo como mais contado nesse momento, com base ao fechamento de sexta-feira, dia 7 do 9, lembrando as análises na descrição, seria, começando aí, Multilaser, portfólio de produtos diversificados, a expansão constante desse mesmo portfólio, torna a operação bem diversificada, bem positiva, bem menos refém de riscos pontuais. Não vejo acionar por pressão na precificação, assim como não vejo em lojas Renner. Operação muito positiva, análise recente, entrada para o portfólio recentemente. Tá, operação alinhada e com precificação casada com, se não me engano, abaixo do período pandêmico. Então, assim, a operação depende de grande parte das lojas abertas, não faz qualquer sentido esse racional. O Burger King, agora Zemp, o operacional vem muito bem, algum embrólio aí por causa daquela oferta frustrada do Mubadala. Não vejo isso, isso deve afetar aí preço com boa atividade no curto prazo, mas não é algo que afete propriamente a tese de investimento. Então, não vejo qualquer racional para a continuidade desse preço deprimido. Boa Vista, extremamente alinhada à operação, com um pipeline de compras, de M&A, de fusão e aquisição, muito forte, mas o que eles estão levando muito a sério e não fazendo aquisição de operação só por fazer. Caixa bem robusta, a operação roda muito bem. Alpargatas, os movimentos de reestruturação muito positivos, retirada da parte de luxo e algum vínculo com esportes, se não me engano. E agora a entrada da Rothschild, o preço completamente escasal da realidade. Neoenergia, um ativo com operação financeira extremamente alinhado. Fortes investimentos e crescimento contínuo, o que deve levar a gente a cada vez mais ter uma operação bem positiva. Banco Upan, vínculo com classe C, D e E, torna a operação bem posicionada nesse momento, especialmente com a campanha, com a disputa presidencial, que deve levar qualquer um dos vencedores a tornarem aqui o cenário para ela bem positivo, com auxílio e por aí vai. O preço não faz qualquer sentido. A outra par que vem fazendo movimentos de melhoria, tirando ali posições que não estão vinculadas ao Cora, como o Oxiteno e a Extra Farma, e justamente investindo cada vez mais vinculado a fortalecer o cerne ali da operação, torna a operação aqui bem interessante. Se não me engano, a gente teve aumento nela semana passada. Klabin, ativo, bem posicionado em embalagens sustentáveis. O projeto de papelão do lado, Figueira, vejo como positivo, assim como as duas máquinas da Puma 2, a primeira de Craftliner e a segunda em construção de papel cartão. Operação financeira muito positiva, como sempre. Modal, modal mais, preço atrelado demais às ações da XP. A gente está justamente na espera dessa definição de se vira XP ou não vira XP, ou se tem só o controle da XP. De qualquer forma, a operação como um todo roda muito positivamente. A partir do terceiro trimestre já teremos análise da XP também no canal. A Moble, com um forte crescimento essa semana, devido à proposta de combinação de negócios da controladora dela na Europa. Ela vem fortemente ampliando o Figueira, então isso deve abrir espaço para mais tranquilidade e possibilidade de ampliação nos investimentos. E vem tendo resultados logísticos, na logística, muito positivos. A Mega, Ômega Energia, com a tese alinhada com o setor energético, de energia sustentável, o vínculo com a energia renovável é muito positiva. A execução das opções de compra na faixa dos R$16,00 feitas pela ECT, se não me engano, a gestora europeia, vem aí para justamente fomentar o crescimento da operação. Desconto não faz qualquer sentido. Ocean Pact, sim, racional para o preço. Fortes investimentos em operação financeira, muito positivo. De modo que a gente deva ver a operação gerando valor para o acionista nos próximos períodos de forma muito tranquila. A log, vinculada ao last mile de entrega, não consegue produzir galpão com a velocidade que ela consegue alugar, então é uma operação que claramente não tem dificuldade de rodar o negócio de forma muito positiva. Neo Grid, com a remodelagem operacional, deixa a galera um pouco tensa, eu vejo como positivo o foco mais forte no que de fato gera valor para a operação e a tese alinhada com o foco em cadeia de suplementos é muito, muito positiva. Melnick e MRV, vinculadas ali à construção civil, com preço extremamente descontado, muito pelo receio do reflexo que teria subida de juros que a gente não vê propriamente apocalíptico como esperado pelo mercado. havia com preço completamente descasado da realidade, qualquer coisa abaixo de R$5 é extremamente descontado, teve uma subida forte recentemente, mas ainda assim muito distante de algo racional. Tranquilo com o andamento da operação, especialmente com os motores de crescimento e por último ao Dr. Prev que continua patinando mesmo a operação, rodando com um reloginho, entregando rendimento positivo, muito, muito alinhado. Então não faz qualquer sentido o desconto no preço. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um grande detalhe, um grande beijo a todo mundo e até amanhã com uma live de segunda, duas horas direto, das 8 da noite às 10 da noite, falando e tirando dúvidas para vocês. Valeu galera, beijão!